Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês guardando minhas maquiagens no panda Eu convido a todos vocês pra assistir, é rapidinho, é rápido Siga-me no blog Como eu falei pra vocês que ia mostrar guardando minhas maquiagens no panda Então, deixa de blá 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 E vamos começar Câmera, ação Bom, pessoal, desculpa aí porque estão trabalhando aqui Então, pá, 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 pá Desculpa aí qualquer coisa, tá? Ignora, ó Eu não queria nem gravar agora porque Estão batendo Mas ouvido aí o barulho, tá? Ó, vou botar as maquiagens Eu não vou guardar moeda Não vou guardar moeda Eu vou guardar maquiagem Ó, eu vou botar aqui, tá? Eu vou botar aqui E vou mostrar pra vocês E vou colocando dentro, tá bom? Ó Essas aqui da Não vou dizer o nome da marca Mas aí vocês vão ver, hein? Tá vendo? Linda essa sombra É amarela Tem essa azul Tem essa azulzinha aqui também Muito fofa Ó Essa verde tá linda também Essa cor é linda É porque eu boto durex, sabe? Porque elas ficam se abrindo Aí eu gosto de botar durex Mas Depois eu vou tirar Porque eu não vou tirar agora, né? Senão o vídeo vai ficar longo Tá vendo? Essa cor é muito linda Ó É um rosozinho bem, bem suave Muito, muito linda Esse aqui é um café Muito bonito também I love Eu amo Tem esse aqui também É como Essa aqui é um Lilás Muito bonito também Ó Esse é um lilás Mais clarinho Um lilás Que eu botei Esse lilás Que eu mostrei anterior É escuro Esse é mais clarinho Muito linda Essa sombra amarela Esse aqui é um corretivo Então eu vou colocar Se abriu Oh my gosh Se abriu Olha Esses são uns brilhinhos também Ó Ó Esse aqui Esse é lindo Esse é um verde Esse é um verde Muito, muito bonito I love Eu amo esse verde Amo de paixão Ó Olha que verde lindo Muito bonito Esse corretivo aqui também Muito bonito também Esse é tipo uns brilhinhos Ó Vou guardar também Esses Esses Corretivo Esse aqui Que é Esse é o da cor da pele E tem esse também Que ele é Cor de cinza Essas duas cores Pra Colocar na Antes da Antes de colocar A Eita meu Deus do céu Não sai não Antes de colocar a sombra Aí a gente coloca Essas Ai como chama Meu Deus do céu Hoje eu tô Viu É porque eu tô Desculpa aí Porque só eu tô com crise de asma E tô meia Forçando Como eu tô falando muito Já fiz dois vídeos Esse é o terceiro Então já tô Sem Quase sem Sem poder respirar É Esse aqui A gente coloca Antes da Da sombra Que é a base Né Que é pra ajudar A fixar Pronto Tem esse aqui também Esse aqui foi Que vem na minha bolsinha E isso é muito lindo É uma É uma É uma sombra Muito bonita Eu acho que agora Eu vou usar bastante Essa cor tá muito linda Pra gente usar agora No outono Olha que cor mais linda I love Muito, muito fofa Vou colocar aqui também No panda Tem esse aqui também É um lilásinho Até quebrado Lindo, lindo Pra você colocar também Usar como Brilhinho também Pode colocar Entendeu? Tem esse aqui também São iluminadores Muito fofo Ó Lindo Por último Eu vou colocar Esse aqui também Esse aqui é Ó Lindo I love Eu amo Eu amo De paixão Esse É como Você pode usar ele também Na sombra Você pode colocar ele Com brilho Porque ele tem Um pouquinho de brilho Ó Ele é muito lindo É blush Mas eu uso também Muitas vezes Como eu coloco Assim Deixa eu ver Uau Ficou até diferente Já deu outra cor Olha que chique I love Olha Eu não tenho Espelhinho aqui Mas estou botando Pela Aqui Olha como ficou bonito Vocês gostaram Depois que eu coloquei Esse Uau Ai I love Agora eu vou usar Olha Menina Ficou bem lindo Bem Vocês gostaram Deixa aí embaixo Nos comentários Se vocês gostaram Depois que eu coloquei Esse I love Eu coloquei Tudo aqui Ainda cabe mais Com certeza Tem mais por aí É porque Eu peguei esse Que tava numa bolsinha Não sei onde tá a bolsinha Tava numa bolsinha Que esses estavam Tudo misturados Então eu botei aqui Eu já sei onde estão as coisas Vai ser mais fácil Pra mim Tá vendo Coloquei a maquiagem Dentro do pandinho Tá fofo Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal De dar seu joinha Deixe seus comentários Suas sugestões Não se esqueça De ativar as notificações Toque no sininho Beijo No coração de cada um de vocês Deus abençoe Ah não esquece Acho que o próximo vídeo Bye Adios